Vejam só a quantidade de furos que foram feitas nessas vigas de uma obra de alto padrão. Veja quantos furos nós temos. Vigas invertidas. É dessa forma que você ancora a tavela para baixo da ferragem? Muros de Arrimo, o conceito importante dos pilares invertidos. Você vai entender a importância de ter os pilares invertidos. Canal Engenharia na Prática Hoje eu vou abordar com você esses três importantes procedimentos que podem fazer a diferença na sua obra e não colocar em risco a sua obra, a sua edificação. Eu vou iniciar por essa questão destes furos que foram realizados nestas vigas, sendo esta obra uma obra de alto padrão. Me chamou a atenção, numa visita que eu fiz aí de rotina, a quantidade de furos que estas vigas têm. Vigas de 50, de 60, de 70 centímetros. Repetindo, uma obra de alto padrão. E o que mais chama a atenção e que causa uma certa apreensão é o local onde estes furos foram realizados. Em pontos, por exemplo, onde você não pode realizar estes furos aí que foram utilizados para a parte hidráulica. Os furos foram feitos, vários destes que você está observando aí no vídeo, foram feitos na zona de compressão da viga. Muitos destes também, ali, próximos a cortante, ali, onde a cortante é maior, próximos aos apoios. Quantos destes furos que eu observei que foram feitos nesses pontos que não pode ser realizado? Eu já trouxe no canal, inclusive estou deixando este vídeo que você está assistindo, onde eu explico como e onde devem ser feitos os furos das vigas de concreto. Você tem que fazer realizar estes furos na zona de tração da sua viga. Para isso, você precisa entender se está no domínio 2, se está no domínio 3, nunca pode estar no domínio 4. Próximo a cortante também não deve ser feito. Ou seja, assista este vídeo para você entender como deve ser o procedimento de furos em vigas de concreto. E o que chama também a atenção é que esta obra tem engenheiros responsáveis, tem empreiteiros experientes, e estes foram feitos sem nenhuma supervisão, sem nenhum acompanhamento. E provavelmente o responsável técnico nem saiba que estes furos, a quantidade de furos que esta obra tem, foram feitas aleatoriamente, sem nenhum acompanhamento. O segundo procedimento é com relação a colocação da tavela, da treliça, na armadura dessas vigas invertidas. Observa você nessas duas fotos, que nós temos aí uma viga invertida, que é aquela viga que você joga a saliência para cima para ganhar pé direito. Já trouxe vários vídeos aqui no canal sobre as vigas invertidas, como calcular e o porquê de utilizá-las. E veja nessas fotos, a tavela está descarregando embaixo da armadura de tração, da viga bi-apoiada. Não é dessa forma que você ancora a laje treliçada. Você sabe que a laje treliçada trabalha bi-apoiada, apoiada aqui, apoiada aqui. E dessa forma você colocou embaixo da armadura. Qual a resistência? Qual a ancoragem que você tem? Se a armadura está aqui, você coloca aqui debaixo? Nenhuma! Está solto! Está solto! Você vai concretar, está solto! Esse ferrinho que está mostrando aí na foto também não te ajuda em absolutamente nada. Cuidado com a montagem destas vigas invertidas. Estas são muito utilizadas, são muito bem-vindas nas obras. Você ganha pé direito, mas cuidado com a montagem. Não é dessa forma que você ancora a tavela embaixo da armadura. E sim, qual o procedimento correto? Eu desenhei aqui, esquematicamente, para você entender. Aqui eu tenho a viga, a laje, e a tavela. Observa bem que a tavela está descarregando a... Ela trabalha... A laje treliçada trabalha bi-apoiada. Ela está descarregando aqui, em cima desta ferragem aqui da armadura positiva de tração. Pois, quando você faz o cálculo da viga invertida, o cálculo, o dimensionamento é o mesmo como se você tivesse ali, a tavela na altura. Quando você igualasse na parte de cima. O cálculo é o mesmo. Inclusive, se você tiver dúvida, como é o cálculo das vigas invertidas, estou deixando aqui no card, aqui em cima, para você seguir todo o passo a passo. Então, é dessa forma que você tem que ancorar. Por quê? Por exemplo, aqui na parte de cima, nós temos a parte do concreto, ok? Aqui foi concretado, né? Então, a saliência fica para cima e embaixo aqui fica livre, né? É como se você tivesse aqui, ó, zerado ou uma pequena, dependendo da altura dessa viga, ou uma pequena saliência aqui na parte de baixo. Então, é dessa forma que você tem que ancorar. E não como está na foto ali, pessoal, né? A tavela entrando aqui debaixo aqui dessa armadura aqui, ó, não, de forma alguma. Jamais faça desse jeito. Ela tem que ficar ancorada sobre a armadura positiva aqui de tração, para dar ancoragem, que é justamente o cálculo dessa armadura da viga biapoiada que garante a eficiência, a resistência ali da sua viga de concreto. A importância de você trabalhar com as colunas invertidas, com os pilares invertidos com relação ao seu muro de arrimo. Observe esse muro que eu lhe mostro. É um muro onde ele tem a parte do barranco na parte de trás, o aterro vai ser feito na parte de trás do vizinho, ok? E o pilar invertido, o dente, ficou para dentro do terreno de quem está realizando o muro. Jamais você pode jogar o dente para trás. Então, olha só como deve ser feito a colocação, como deve ser dimensionado os pilares. Muros com mais de dois metros, dois metros e meio, sempre trabalhar com colunas invertidas, sempre trabalhar com os pilares invertidos, porque você tem uma maior inércia, uma maior resistência do que trabalhar no mesmo sentido. Veja esse muro, as fotos desse muro onde a pessoa utilizou os pilares no mesmo sentido do muro. Ah, mas os pilares ali são de 40 por 20. Ok, só que ele está trabalhando o lado de menor inércia. E veja o que aconteceu. Esse pilar ele flexionou quando depositou a terra com a primeira chuva ele criou essa barriga, esse estufamento, esse arco aí justamente por falta de ter um pilar invertido. Essa maquete deste muro de arrimo você já conhece. Trouxe aqui alguns vídeos explicando para você entender todos os componentes aqui deste muro. Gigantes, as mãos francesas, estacas das mãos francesas, o baldrame que liga as duas estacas, pilares invertidos que é o foco aqui do nosso vídeo, viga de empuxo, viga intermediária, drenagem, os pontos de dreno que nós temos na estrutura, drenagem na parte de baixo, drenagem no meio e a captação de água na parte de cima. Então, esse muro aqui, da forma como ele está, é como se a terra eu estivesse colocando terra aqui, eu vou nivelar, ok? Eu vou nivelar, então aqui vai ser preenchido com terra e eu utilizo os pilares invertidos e também os tirantes aqui, porque está dentro do meu terreno, ok? Agora, imagine você que eu tenho um barranco aqui, desse lado, certo? O meu barranco está aqui, eu cortei ali o terreno e eu preciso fazer um muro de arrimo. Claro, você não pode fazer isso aqui, você não pode pegar aqui simplesmente e jogar a mão francesa para o terreno do vizinho, em importe alguma, nem o dente aqui do muro você pode fazer isso, nem o dente. Então, o que você vai precisar fazer? Caso de um barranco, por exemplo, dali do corte no limite do vizinho, você não vai utilizar a mão francesa, mas você vai trabalhar aqui, trabalhar com os pilares invertidos, como eu estou mostrando nessa foto para você. Observa que aqui é um barranco e aí foram utilizados também as vigas, claro, e os pilares invertidos. Não tem a mão francesa porque não há necessidade, a estrutura não requer. Você precisa trabalhar com os pilares invertidos para dar uma maior segurança e estabilidade ao seu muro. com os pilares. E aí